Hoje eu quero falar de um canalha chamado Edson Salomão do movimento Direita São Paulo que agora mudou pra movimento conservador. Você já ouviu falar do Direito São Paulo? O Direito São Paulo foi um movimento que apoiou o Frota, inclusive. O Frota que nunca me enganou. Eu nunca achei que o Frota sequer chegou perto de ser um conservador. Mas enfim, eu tenho um milhão de divergências, o pessoal do Direito São Paulo ou o movimento conservador que seja, mas você nunca me viu aqui fazer um vídeo destruindo os caras, atacando os caras, fazendo tweets. Eu nunca, nunca ataco esses caras. E por que eu faço isso? Por que eu nunca ataco? Primeiro porque eu conheço muita gente boa do Direito São Paulo. Tem bastante gente boa. Não é todo mundo que não presta, mas infelizmente eles estão sob a tutela de um cara que é um canalha, um verdadeiro canalha. E segundo porque eu não acho saudável a gente ficar se matando nesse momento. Eu não acho que é bonito, eu não acho que é produtivo. Por mais que isso dê views, que isso dê likes, que treta de engajamento, eu não acho que é hora da gente ficar se degladiando. Mas o Direito São Paulo, por meio dos muitos assessores que ficam ali lotados nos gabinetes e mamando dinheiro público, os caras me atacam toda hora. Toda hora, é todo dia, cara. Todo dia, o tempo todo. O Arthur tá de calça jeans, o Arthur penteou o cabelo estranho, o Arthur foi comer um hambúrguer e derrubou ketchup. Eu o tempo todo os caras me atacando, procurando pedo em ovo. E eu nunca revido. Mas essa última agora não tem como ficar quieto. Sabe qual que é a nova dos caras? Você não vai acreditar. A nova dos caras, eles estão reclamando que eu economizo demais. Eu não tô brincando. É verdade, os caras estão reclamando que eu economizo muito dinheiro. Qual que é a história? Eu fiz este post no Black Friday. O que aconteceu? Eu vi uma brincadeira, o King postou. Eu copiei dele, eu achei legal. Falei, pô, vou copiar, vou fazer o meu aqui. Fiz uma brincadeira com o meu mandato. Ó, Black Friday do meu mandato. Tudo no precinho. Até hoje, eu já economizei um milhão e meio de reais em menos de um ano de mandato. E eu fui lá e fiz essa brincadeira. Eu coloquei esse mesmo sem atacar ninguém. Eu não falei nada, não xinguei ninguém. Eu falei, ó, eu economizei isso daqui. Eu estou fazendo a minha parte. Se você gostou, beleza. Se você não gostou, também. O que que aconteceu, né? Quem é que ficou incomodado com isso? O pessoal da esquerda? O pessoal lá do PT? O pessoal ficou incomodado que eu tô economizando demais? Não. O pessoal da direita. Bem entre aspas. Porque o pessoal da direita falou, não, tá errado você não gastar dinheiro, né? Aí o senhor Edson Salomão colocou este post aqui. Como sempre falo, liberal é merda. E além de merda, é mentiroso. Esse cara não economizou um centavo em seu mandato, pois toda verba de gabinete e gastos na Lespe já entram na previsão sermentária do ano anterior. E o que que isso tem a ver? Mas tudo bem. Vamos lá. A economia que ele fez, simplesmente fica em caixa para que outros deputados, principalmente da esquerda, utilizem ao máximo para contratar sua militância e usar todo o limite de gastos de gabinete. Fora as dezenas de serviços contratados que a Lespe deixou para fazer no final do ano e o bônus para servidores básicos, oferecendo dinheiro oficial, blá 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 blá. Mentira! Mentira! Quer dizer então, que você está me dizendo, que a economia que eu faço, ela fica em caixa para outro deputado de esquerda gastar. É mesmo? É mesmo? Então é isso que acontece? É isso que acontece? Vamos lá, eu vou desenhar para você. Você está me dizendo o seguinte, se tem o deputado A e o deputado B. O deputado A tem 100 reais para gastar. O deputado B tem 100 reais para gastar. Vamos supor que o deputado A gaste apenas 1 real. Sobrou 99 reais aqui. Então o deputado B, que tinha 100 reais, ele passa a ter 199? É isso que você está me dizendo, cara? É assim mesmo que funciona? Mentira! Você é um canalha sem vergonha que está mentindo para o teu público para justificar os seus altos gastos. Toda economia que eu faço, eu luto para ela virar redução de imposto. Como o meu projeto de ICMS e IPVA. Mas tudo bem, não vamos nem falar disso. Vamos focar na tua mentira. Na tua canalice. Tudo que a Lespe economiza é devolvido aos cofres públicos de São Paulo, do governo, ao final de cada exercício. Os caras, eles são tão caras de pau que eles chegam ao cúmulo de defender que se torre o dinheiro do contribuinte. O cara se diz conservador, mas ele está reclamando que alguém está economizando e está falando que tem que torrar o dinheiro. A diferença aqui, Edson, é que eu quero que o dinheiro volte para o contribuinte, que o dinheiro fique no bolso do pagador de imposto. E você quer que o dinheiro fique retido na mão do direito a São Paulo ou dos seus amiguinhos, não é mesmo? Mas vamos ver quem que é o Edson Salomão. Vamos fuxicar a vida do cara. Vamos pesquisar que aí eu fui ver quem é o cara. O Edson Salomão, ele é corretor de seguros e presidente do direito a São Paulo, que agora virou movimento conservador e é amigo do Douglas Garcia. O Douglas Garcia, eu não estou atacando aqui, eu só estou dando um dado. Eu vou deixar um dado aqui e você julga. O Douglas Garcia tem 22 assessores. Eu vou dar só um exemplo para você. Eu já tive muitas empresas, já tive ali pós de gasolina, já tive estacionamento. Só para você ter uma ideia, no meu estacionamento eu tinha manobrista, eu tinha motorista, porque eu levava a pessoa até o aeroporto e voltava. Eu tinha recepcionista, tinha folguista. O estacionamento tinha mais de 700 metros quadrados, funcionava 24 horas por semana e 7, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Eu não precisava de 22 funcionários naquele estabelecimento. O máximo que eu tive, quando eu contratei muito, eu tive 16. O cara tem 22 assessores. Tudo bem, eu não vou julgar. De repente o cara faz um excelente trabalho ali com seus 22 assessores. De repente é um gasto muito necessário. Ele realmente precisa de 22 pessoas para exercer o seu mandato. Eu tenho apenas 6. Eu tenho apenas 6. E olha só como é que funciona na Assembleia. Você não escolhe o salário das pessoas. Você não fala, o fulaninho vai ganhar X, o outro... Não é assim que funciona. Você tem o cargo e você escolhe se você vai preencher o cargo ou não. O Douglas decidiu preencher 22 cargos. Eu preenchi apenas 6. Vamos dar um exemplo aqui. Dos dois mais altos do meu gabinete, olha só quem são os caras. Um deles era gerente de uma multinacional, possui duas graduações em um MBA na FGV e na Universidade de Arvine, na Califórnia. O outro veio do mercado financeiro, tem graduação no IBMEC e estudou na Universidade de Harvard. Vamos ver, os meus são só 6. Esses são os dois de cima. O seu, quem está em cima, que são 22. O seu, quem está em cima, é o Edson Salomão. Sabe qual é a especificidade técnica dele, informada aqui? Nenhuma! A especificidade dele técnica é ser amigo do Douglas. Mas olha só que coisa, né? O Brasil é o país das coincidências, né? Nós temos ali no gabinete do Douglas duas grandes coincidências. A primeira delas é que o Douglas Garcia tem um grande amigo chamado Kaká, que é aquele do áudio da filha, que ele põe uma menina, uma criança, para falar não sei o que lá, é pau no cu, é rolar na bunda, não sei o que lá. Beleza, ele pôs essa criança para falar isso. Esse cara, um grande conservador, como você pode ver, ele tem uma empresa. Quando que essa empresa abriu? Justo quando o Douglas ganhou a eleição. Eu já mostrei essa coincidência aqui para vocês. E o primeiro faturamento da empresa foi quando? Quando o Douglas Garcia assumiu lá em 15 de março. O Douglas Garcia ganhou a eleição. Coincidentemente, o cara abriu a empresa. Aí quando que ele fatura a primeira vez? Quando o Douglas assume. É uma coisa, deve ser uma coincidência. Essas coisas acontecem. Agora tem uma segunda coincidência, envolvendo o nosso grande amigo Edson Salomão. O Edson Salomão, o que aconteceu? Nós, deputados estaduais, fomos eleitos em 2018. Só que a gente só assume em 15 de março de 2019. Foi isso que aconteceu. A gente ficou esse tempo deputado eleito, mas não assumiu. O que aconteceu foi que, coincidentemente, quando o Douglas Garcia ganhou a eleição, o Edson Salomão, que era corretor de seguros, foi contratado pela Assembleia. E eu vou explicar como é que funciona. Infelizmente, é uma prática muito comum da Assembleia. Eu vou chamar aqui um amigo hipotético, o Ed. É o Ed, é o Ed, o meu amigo Ed. Eu ganhei a eleição em 2018. Só que meu amigo Ed, coitado, ele não pode ficar sem dinheiro até 15 de março, até eu assumir. Então, eu chego num deputado, num camarada. Ô, deputado, como é que tá? Tudo bem? O senhor não poderia arrumar um emprego aqui pro meu amigo Ed? Porque ele não pode ficar todo esse tempo esperando até ele assumir em 15 de março. Ou, claro, e aí o cara vai lá e se torna, talvez, talvez, um funcionário fantasma, que fica ganhando salário sem fazer porra nenhuma. O nosso outro amigo Edson Salomão, deve ser uma coincidência, não deve ter relação nenhuma com isso, foi trabalhar na Assembleia, justo quando Douglas Garcia ganhou a eleição. E olha só que coisa. Ele trabalhou nos gabinetes do Marcos Erbini e do Cássio Navarro. Adivinha o partido desses caras? PSDB. Ah, mas que coisa, hein? Que coisa, hein, Edson Salomão? Que moral você tem pra falar do Frota? Pra falar que ele, que é um lixo, que ele quer que se filiou ao PSDB, que não sei quem é socialista Fabiano, que o PSDB não presta, o PSDB não presta, mas na hora de você trabalhar no gabinete dos caras e ganhar isso aqui, ó, do PSDB, aí tá tudo bem, aí tá tudo certo. Você só não contava que hoje a gente pode procurar na internet e mostrar pra todo mundo o que você anda fazendo. Então é o seguinte, eu não costumo fazer isso, mas hoje, eu vou deixar aqui, ó, as redes do Edson Salomão. E aí quem estiver assistindo esse vídeo aqui, né, você que tá assistindo esse vídeo, você vai poder julgar, né, quem que é o verdadeiro conservador e quem que é o merda, o mentiroso, tá bom? E não deixe também de se inscrever nas aulas de política que são gratuitas, eu vou deixar aqui, ó, o link da descrição desse vídeo pra você se inscrever, pelo menos pras aulas gratuitas, pra você não ficar sendo, ficando à mercê desse tipo de manobra que muitas vezes a gente não sabe justamente porque a gente não aprende esse tipo de coisa na escola. Então, ó, link na descrição desse vídeo e fique esperto pra você não ser enganado por esse tipo de gente. Um abraço e vamos questionar tudo.